É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Seu o... E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai